O ritmo contagiante e forte da percussão marca o início da 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na música, batuques que são de origem africana, trazidos pelos negros que vieram como escravos para o Brasil. Muito além da arte, o som aqui representa uma parte da cultura e a resistência de um povo. O evento em Brasília reúne centenas de especialistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e do governo para discutir formas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Durante esta edição serão debatidos temas como acesso à justiça, sistema prisional, saúde, direito à moradia, questões de gênero e religiões tradicionais de matriz africana. Aqui estão os protagonistas, estamos nós que sofremos porque cada espaço sagrado, ou terreiro, ou barracão, ou abassá, seja lá o segmento, umbanda, nagô, cada um que é atacado, o meu também está sendo atacado. Os quilombolas também estão representados na conferência para tratar de temas como acesso à terra, qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local desses povos. Nossa principal reivindicação hoje é política para as comunidades quilombolas, política pública de uma forma geral, mas em especial a titulação do território das nossas comunidades. Para o secretário nacional de políticas públicas, as discussões em torno da conferência tiveram início no ano passado, com as etapas regionais e mais de 20 conferências nos estados e municípios. Ele destacou ainda os investimentos da secretaria para os próximos anos e os avanços já conquistados pelo governo. No ano passado, nós destinamos 2 milhões de reais para projetos ligados à promoção da igualdade de ação. Esse ano de 2018, nós dobramos, serão 4 milhões de reais. Também nós temos aí o retorno de dois programas importantíssimos da secretaria que estavam parados. O Juventude Viva, que trabalha políticas públicas no enfrentamento à vulnerabilidade juvenil. E também o programa Brasil Quilombola, ao qual reúne através de 11 ministérios o comitê gestor da agenda social quilombola. E ali nós trabalhamos, desde o acesso à terra, a todas as políticas públicas dessas comunidades remanescentes de quilombola. Cada vez que a sociedade senta para falar sobre igualdade racial, nós avançamos. Nós temos uma intolerância racial dentro do país e uma intolerância religiosa, que ainda é muito ruim para a implementação dessas leis, para a implementação dessa revolução educacionária que se propõe a ser a educação para as relações étnico-raciais.